Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, eu sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no dólar. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo, inscreva-se no canal. Pegue o material gratuito aí na descrição do vídeo. Disponibilizamos também o material selecionado aí no canal de materiais, nos grupos de estudos. O Telegram é só entrar aqui também na descrição do vídeo que você consegue pegar os materiais. Se você está entrando agora na Bolsa, acompanha aí a nossa corretora, a gente tem a corretora parceira Nova Futura Investimentos. Novofutura.com.br, você consegue abrir conta lá, pegar a sua plataforma para ir testar e para ir já operar. E para investir também tem opções de investimento, que eu vou também estar passando aqui. Daqui a uns dias eu vou passar para vocês. Hoje teve uma live na Nova Futura, no canal deles no YouTube, com o Delfim Neto, né? E o pessoal estava lá em texto, o pessoal shake trades, acompanha a live lá deles, bem legal. Falando dessa saída, dessa virada de 2020 para 2021, como sai dessa crise, né? Então, pessoas aí com experiência, economistas os dois, o Pepa e o Delfim Neto, comentando aí sobre o futuro aí dos próximos passos aí que a gente vai ter à frente. A gente não analisa muito isso para operar, mas diariamente no day trade, mas a longo prazo aí é interessante a gente estar observando esses pontos aí, essas ideias. Sempre é bom entender de pessoas que já tiveram experiências vividas, para a gente estar pensando para frente, fazer as projeções que quem tem experiência tem o que ensinar sempre. Tá? E vamos ver aqui o que a gente teve hoje, aqui no mini índice. O preço começou legal aqui, acumulou um pouquinho, rompeu e a gente veio com ele, né? A gente veio com ele aqui nessa venda, tá? Dia todo aí, demorado, né? Mas dia todo aí na venda. Deu essa compra, a galera bateu meta nessa compra, tá? Mas depois que ele deu a venda aqui, né? Depois que ele deu a venda aqui, parcial, deixou rolar e a gente foi com ele o dia todo. Aqui no final da tarde aqui, estava difícil dele sair do ponto, né? Mas aí a partir do momento que ele deu essa venda aqui, a gente pegou todo o movimento, durante a live inclusive. E a gente conseguiu fazer um bom trade aqui também no final. Mas ela estava bem lenta, a gente veio com ele e continuou na venda. Tá? Então a gente só pensou a partir desse ponto aqui, a gente só pensou em vendas. A gente não fica fazendo trade contrário à tendência. E amanhã? O que a gente tem pra amanhã aqui, pra esse preço? Pra esse preço aqui, pra amanhã, a seguinte situação. Ele pode abrir guepado nesse ponto aqui, né? Guepado nesse ponto e ficar lateralizando um pouco aqui, né? Trabalhar um pouco nessa região. Ficar lateralizando bastante aqui nessa região. De forma aleatória. Não é de forma aleatória, porque ele está numa consolidação bem forte aqui. Tá? Então ele pode trabalhar entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, né? Aí ele vem testar um pouco aqui e pode vir e buscar uma baixa aqui, né? Pode buscar uma baixa e voltar a cair. Pode fazer isso. Outra ideia de movimentos aqui, é ele abrir testando já aqui abaixo, voltar, né? Trabalhar nessa região aqui um pouco, tá? Pode voltar a testar aqui de novo ou não. E voltar a buscar esses pontos acima aqui. Tá? Rompendo esse ponto, a gente busca a tendência de alta, confirmando rompimento nesses fundos. A gente segue uma tendência de baixa se ele ganhar a tendência amanhã. Se ele ganhar uma tendência forte. Ah, e se ele é abriguepado? Pode acontecer se ele é abriguepado nesses pontos aqui. Aí a gente segue conforme for os movimentos aí, tá? Conforme for os movimentos, os testes, se ele vir testar ou se ele romper, tá? Se ele vem testar, se ele é abriguepado, se ele acumular, romper ou se ele acumular e testar. A gente vem com o preço e a gente analisa o movimento. A gente não quer saber muito de pra onde o preço vai, tá, pessoal? Onde a gente vai, for, a gente tenta pegar nossos pontos ali e fazer nosso dinheiro todo dia e acabou, tá? Ainda mais o mercado desse aí, que tá num ponto de eminência de um rompimento forte aí, tá? Então, a gente segue com ele. Só que ele ainda pode fazer um teste. Esse teste aí que atrapalha vocês. Sempre esses testes aí que confundem as pessoas, né? O preço pode ficar consolidado nessa região e confundir todo mundo aí, ficar lento ou abrir nesse ponto, ficar lento, abrir nesse ponto aqui, ficar lento. Confunde as pessoas. Tá, rompeu. Vamos com ele. Ou viemos com ele, né? O tempo inteiro, numa queda só. Tá? Então, a gente vai acompanhar isso aí, tá? Pode ter uma recuperação aqui, abrir guepado, pode. Tem uma recuperação, testar um pouquinho aqui, cair tudo, pode. Fazer um trade com um gap desse tamanho, pode. O que aparecer, a gente vai fazer dentro das nossas linhas. Tá bom? Pode parecer estranho assim, falando dessa forma, só que se você quiser ganhar dinheiro em trade, você vai ter que mudar um pouco seus conceitos, né? Senão, você não opera dia assim. O dia que emenda seus indicadores aqui, bagunça todos os seus indicadores, você não tem atitude. E é por isso, talvez, que você não ganha dinheiro, tá? E nossa galera ganha dinheiro todo dia. É day trade, é operando todo dia e fazendo grana todo dia. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no dólar. E aí, pessoal, só pra lembrar aí, a gente tem o Presencial São Paulo, tá? As pessoas que estão e estiverem inscritas aí, procurem aí pra entrar no grupo, pra pegar o seu QR Code, tá? Então, é... E as últimas vagas, né? A gente pegou um lugar maior ali, tá? Conseguiu um lugarzinho maior e você pode estar participando, tá? O pessoal já tá confirmado, o pessoal do primeiro... Do presencial do primeiro começo do ano, né? Que não teve, né? Já confirmaram tudo, já liberaram algumas vagas aí a mais pra gente. E a gente tá finalizando aí a turma, tá? A galera já tá no grupão lá, Então, é só entrar aí no... Chama, não fica de fora do grupo, trocar ideia com o pessoal lá. É bem interessante essa experiência aí, tá? E... Só pelo site. Vai pelo site ou chama no grupo nosso aí, né? Só na descrição tem aí, tá bom? O dólar. Vamos dar uma olhada no dólar, como ele foi hoje, tá? A gente teve uma vendinha aqui legal, tá? Uma venda legal. E... Cara, foi só vendo, na verdade, né? Foi só vendo. E a partir desse ponto aqui, a gente tava na dúvida aqui se ele ia continuar um pouquinho mais ou ia romper, né? Então, às vezes, as pessoas acham que ele desceu muito. Olha só o que ele fez. Ele praticamente dobrou o movimento de alto. Tá? Então, tem que... A gente não pode... É... Ignorar isso aqui, né? Ignorar o movimento. Achar que ele já desceu muito ou que vai descer mais. Aí você começa a vender ponta do preço. Tem que tomar cuidado disso aí, né? Entender as tendências do momento do dia. Tá? E no fim do dia aqui, ó. Ainda tava... A gente tava na live lá da Nova Futura. Acompanhando a live e tal. E a partir desse ponto aqui, a gente fez uma compra, né? Tentou duas vezes. Eu tentei o pessoal botar o pessoal com o stop curto. Tá? Botei o pessoal pra tomar stop aqui. Stopinho curto. E depois, 50 pontos no trade final do dia. O pessoal comemorou bastante. Uma galera mandou os resultados aqui. E o pessoal que entrou aqui, ó. Deu média de 50 pontos, né? Não pegaram tudo, né? Mas foi média de 50 pontos. Cravados ali no nosso... No último trade do dia. Foi devido a... Ao Trump, né? E uma... Aconteceu isso, né? O SAP caiu bastante. O mercado americano caiu bastante também. E... O Trump tava comentando sobre a pesquisa lá. Que o outro... O bidding tava na frente e tal. Aí mexeu o mercado. Tá relacionado a isso aí. Mas vamos ao que interessa pra gente aqui pra amanhã. Pra amanhã aqui, pessoal. A gente pode ter um preço abrindo aqui já. Testando esse ponto. Ou já abrindo nesse ponto. Fazendo uma correção. Tá? Vindo fazer uma... Uma correção aqui nesses pontos aqui. Tá? Pode ter esse movimento. Ou ele faz uma correção aqui. Lateraliza aqui. Fica um tempão aqui trabalhando nessa região. Tá? Trabalha nessa região. Volta de novo nesse ponto. Fica de lado aqui o dia todo. A gente pode ter essa... Essa ideia aqui. Ou o preço... Fazer o seguinte aqui, ó. Abrir aqui, né? Trabalhar aqui nessa região. Vim até esse fundo aqui. Trabalhar aqui. E ficar nessa tentativa aqui de lado e tal. Rompendo esse ponto. Testando esse ponto. Rompendo forte. A gente vai buscar esse ponto na alta. Não rompendo. Não buscando esse ponto. E caindo o dia todo. Ele pode continuar a tendência. E vir buscar até estes pontos aqui. Tá? Vai depender da força aí desse movimento. Mercado bem consolidado. Tá? Mercado tá bem consolidado. E... Não mostrou nenhuma definição aí pra gente. Tá? Então a gente vai agora... Identificar se ele vai ter algum rompimento. Tá? E os rompimentos e... Avanço de tendência estão nesses pontos aqui. A gente vai precisar... Ele vai precisar sair dessa região aqui. Ok, pessoal? É isso aí. Que tiver na sala do EAD. Acompanha com a gente lá. Todos os dias. É só entrar no www.shake3ds.com.br. E você acompanha na sala lá com a gente. Diariamente. Se você não tem estratégia. Não tem nada. É só entrar na... Seja Membros. Do YouTube. Você tem uma estratégia no dólar. Onde você consegue trabalhar todos os dias aí. No mercado. Consegue... É... Aplicar ela. Executar. De forma simples. É... Não tô falando que ela é lucrativa. Nem que ela é ruim. Nem que ela é boa. É uma forma de você executar uma estratégia. As pessoas hoje operam de qualquer jeito e com medo. Bota lá pouco dinheiro. Entra e experimenta. Tá? Pouco dinheiro. Mas dentro dos limites que tem que ser a estratégia. Pouco dinheiro também não é... Você não vai fazer milagre. Tá, pessoal? Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos pra cima. Até a próxima aí. E bons estudos pra todos. Valeu. Música Pagou tudo, ó. Pagou tudo. Que legal. Segura aí. Segura aí. Deixa. Protegida do zero, né? Deixa. Deixa. Tá protegida do meu lado, não. Protegida do meu lado, não. Seguindo legal. E a grana. Seguindo. Música 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 Música